Bem pessoal, notícia muito ruim que estou achando aqui do Brasil, que é esse anúncio que logo agora após o carnaval vai deixar de divulgar os dados de casos de covid diário, tanto de morte como número de casos novos. Vamos pensar o seguinte, todas as vezes, pelo menos nos últimos anos, que teve carnaval, teve um boom de casos. Mesmo que seja um boom de casos pequeno, que hoje a gente não está vivendo um cenário tão ruim, provavelmente isso vai acontecer. E justamente nesse momento tão crítico o governo anuncia que não vai mais divulgar os dados. Não é estranho? E além disso, outra coisa que também é muito preocupante, a imprensa, que sempre o consórcio de imprensa divulgou números de covid quase de forma instantânea. Então a gente tinha, em primeiro lugar, duas conferências, o governo brasileiro, que a gente sabe que o governo brasileiro foi terrível nesse período de pandemia quanto à divulgação de casos, uma série de fatores, como ficou com muita desconfiança e às vezes falhava, aí criou o consórcio de imprensa e aí durante um tempo melhorou até os dados do governo e a gente conseguia comparar os dois e ver se estava ok. Tinha uma variação um pouco diferente, mas tinha um comparativo. E agora, num período que sem dúvida nenhuma a pandemia está mais fraca, está acabando, mas continua em pandemia, a OMS decidiu não acabar a pandemia, a gente passa por um carnaval, que é um fenômeno no Brasil, que vem gente de fora, a gente sabe o contato físico, tudo isso. Não estou questionando o fato de existir o carnaval do ponto de vista técnico, porque realmente estava baixo o número de casos, os eventos voltaram, não tem sentido ter sido suspenso, mas sem dúvida nenhuma vai ter aumento de número de casos. E é nesse período que o governo brasileiro decide que em março, agora, logo após o carnaval, não vai mais divulgar número de casos diários. A gente não vai ter nem o consórcio de imprensa divulgando número de casos, nem o governo brasileiro. E lembrando, o motivo que o governo fala isso, principal, é justamente que os estados estão mandando, e aí você pode dar o Google, procurar na empresa, você vai ver essas argumentações, os estados estão mandando com a frequência pior, e além disso está tendo um problema na questão do final de semana. Mas lembrando, se você tem um problema desse, o que tem que se fazer é pressionar o estado para mandar de forma correta. Provavelmente é retinha o final da pandemia, ninguém tem dúvida que daqui a pouco não vai ser necessário uma frequência tão grande, né? Mas por que logo agora, no período pós-carnaval, no período que a pandemia continua segundo a OMS, a gente fazer essa mudança e não esperar pouquinho tempo, mês, mês e pouco que seja, para a gente definir isso. Que seria muito mais prudente e com menos risco para a população. Informação é tudo, se você tem informação, se você vai usar, se você não vai usar, é uma coisa. Agora, se você não tem informação, você não tem como saber, porque o governo está dizendo que vai mandar semanalmente. E aí vai ter um atraso muito grande até você perceber o que está acontecendo e tomar algum tipo de atitude, tá bom? Espero que tenha ajudado.